É sua, gigante! Todos os atletas que acorrimam Mais próximo Só os quadros três Só os quadros três Parabéns, só o campeão agora É sua, gigante! É sua! Parabéns, gente, gente Você volta, volta Parabéns Você está quase picado Com a maior peça que a gente vive No Brasil, que eu conheço Salve, salve, galera! Estou aqui no campeonato, galera Estou muito emocionado, velho Com a competição do Marcos Daniel Men's Physique, ele ficou em top 1 E a categoria Men's Physique Open Ele ficou em top 2, galera Top demais! Eu vim aqui, galera, na pesagem E eu vi o tanto que ele ficou tenso Porque aconteceu alguns imprevistos Quase que ele não sobe nos palcos Para competir E tipo assim, galera É a primeira competição dele E o que acontece? Galera, ele passou bastante perrengue Esses dias, entendeu? E a única coisa que prendeu ele, galera A continuar foi a musculação E hoje ele está aqui, galera Estreando Eu creio que seja natural, galera Ainda não aconteceu o exame aí no canal Para saber se ele é natural ou não Mas independente, galera, disso Cara, a história dele A trajetória dele de estar aqui hoje, galera Competindo É surreal, galera Aí Se você me escutar Você vai me entender Cifrão Eu já feri um coração Eu já passei por momentos de solidão Às vezes deste não é uma opção Eu prefiro seguir sozinho O meu caminho Tive que aplicar Eu tive que acreditar no sonho No meu sonho Sabia que ia alcançar Tava tudo no meu plano Larguei de mão as rapariga Agora meu dinheiro é só pra Trimbolona T3 e GH E o meu sucesso foi dentro da academia Numa rotina de atleta Que é difícil de aguentar Superei meus limites Vivi de forma simples Mas sempre bem focado Sabendo onde chegar Recusei vários drinks Noitada com as beats Lembra daquele sonho Eu tinha que realizar E hoje eu tô na sede De crescer e de treinar Sozinho com meus pesos Ninguém vai me atrapalhar São 10 uis por dia Pra manter o meu hipop Os meus 100 quilos Tu vai aplaudir de camarote E a mutação começou Quando a pele afinou Sem camisa na rua Até as puta admirou Você só vai ser grande Se seguir o planejado E segue motivado Que é pra não olhar pro lado Eu já feri um coração Eu já passei por momentos de solidão As vezes deste não é uma opção Eu prefiro seguir sozinho O meu caminho Tive que aplicar Eu tive que acreditar no sonho Galera, eu tô aqui mais o Marcos Daniel Tá mais a filha dele aqui Galera, top demais Aê, parceiro! O pai trouxe o primeiro e o segundo, bebê! Top demais, galera! É isso aí! Natural! Natural, galera! Subiu lá e bateu de frente Nós destrói! Nós destrói! Olha só! A galera falou o seguinte Que você do lado dos caras Não tava dando diferença não, mano E pra você ver Como o shape dê, galera É incrível, velho Realmente parece que ele tinha anos Que treinava, galera Porque ele subiu lá em cima Parecia, você tá louco A sua cintura, parceiro, fina demais E controlada, mano Você tá louco, mano Eu acredito que você vai continuar, mano Porque... Tem que continuar, né, parceiro? Tem que continuar, mano Dá processo aí Oh, top demais, mano Ficou muito feliz Pela sua competição E outra coisa também, mano Eu vi a sua tensão Que você ficou no dia Tudo dando errado no momento Lá, na hora E fico feliz demais, mano De ver você sorrindo, entendeu? Competindo Cara, essa sensação Deve ser top demais Mas só de estar aqui perto Eu já tô sentindo, mano Muito boa Muito boa Você tá louco, mano Top 1 na Mens Fisic E top 2 na Mens Fisic Open, né? Top demais, galera É isso Olha aqui O troféu tá aqui na mão É isso aí, parceiro Já tá começando a sua nova história aí, hein? Com certeza No físico turismo Você tá louco, tio Top demais Mas é isso aí, galera Olha a qualidade do shape dele Pra caramba O ABS Melhor condição que já tive Tá louco, tio Olha isso Veio pra todo lado Meu treinadorzão aí Cadê, cadê? Olha ele aí O estado aí deu bom, hein? Ô, eu querendo entrar em contato Moço, manda foto Manda vídeo pra mim Vocês lá no backstage E eu lá na plateia Sem saber o que tava acontecendo Ficava olhando os stories Dos dois aqui Nada Mas top demais Você tá louco, viu? Eu vou demais, velho Pô, você até é louco O que você tem pra falar aí Do seu atleta? Feliz demais Com o comprometimento dele Com fazer tudo que Fui proposto a fazer Dentro das limitações que vem Muitas redes acreditam Que ele realmente não faz o uso de ergogênico E o que ele apresentou aí no palco Tá louco E pode ter certeza que pro próximo Nós vamos trazer uma versão diferente Top Aí a galera vai ver que o trem tá Vai ver que o bagulho tá diferente Tá diferente Feliz demais Top demais, galera É isso aí O treinador que tá aí do lado Do Marcos Daniel Top demais Não esqueça de seguir lá no Instagram Valeu E é isso aí Tem equipe aí toda, galera Olha que brava também Qual que é o seu nome, guerreira? Lohane Lohane, galera Vou tá deixando o Instagram dela aí na descrição E outra coisa Logo mais vai ter vídeo com ela aí, galera Então vai seguindo aí o canal Shape dos Sonhos Que a mulher é brava demais Qualidade de shape dela é surreal E é isso aí, galera Agora as pernas Outra pegada, né, guerreira? E é isso aí, galera Tá todo mundo aqui Brava demais Top E é isso aí, mano É louco Show Você consegue gravar pra mim, por favor? Obrigado, cara Foi mal Bora comer, né, velho Bora comer Tudo bem? Legal Obrigado Obrigado, obrigado E esse daqui, ó Mas tá bom Tá bom É, pois é, galera Eu tô aqui mais um gigante O bravo Marcio Daniel Que realmente tem um shape diferenciado Outra coisa, galera O cara é humilde demais É uma pessoa que eu gostei, galera De ter conhecido, entendeu? Às vezes a gente grava aqui no canal, galera Alguns vídeos Mas Presente, entendeu, galera? É poucas pessoas que a gente leva pra gente De coração mesmo Ele é um cara humilde pra caramba E eu gostei muito de ter conhecido ele E fico muito feliz, campeão Com a sua nova pegada agora Sua nova jornada E ver você sorrindo, campeão Pode ser sincero Eu senti mesmo Eu tô muito feliz por isso, entendeu? E é nóis, parceiro É nóis Olha os troféus Eita Aí, galera Top 1, top 2 Só os primeiros muitos É, isso aí Olha isso, bicho é pesado, hein? Top 2 deve ter sido top 1 Você tá louco, mano Mas é isso aí, galera Então vai acompanhando o canal aí Que em breve vai ter mais vídeo aí Com o Marcio e o Daniel E é nóis Pois é, galera Partindo pra casa agora Mais o grande aqui O Pedro Daquele jeito Daquele jeito Curtiu mesmo, campeão? Assistiu aí o evento de fisiculturismo? Teve muita galera que eu conhecia lá competindo E todo mundo saiu bem Top, demais Primeira vez que ele veio, galera Já vim já umas 4, 5 vezes E é isso Igual eu tava conversando com ele Pra você vir em campeonato de fisiculturismo, galera O legal é você vir ver alguém que você conhece Pra você assistir Pô, velho Vamos lá Vamos prestigiar Vamos bater palma Vamos fazer a torcida E é isso aí Porque você chegar no campeonato de fisiculturismo Se você não conhece ninguém Não vale a pena Não compensa Porque você vai ver tanto shape ali Não conhece ninguém Não vai ter nenhum tesão assim De bater palma Bora lá, bora lá Então, pô É verdade Pra torcer pra alguém Tem que torcer pra alguém E é isso aí Pretende, Gandhi? Competir um dia Ou será que não? Ah, pretendo Eu falava que depois de hoje Já pensava Eu sempre ficava com o pé atrás Mas eu tô vendo que eu quero mesmo Mas é isso aí, galera É igual eu falo Cara, a cabeça da gente tem que mudar mesmo A ponto de, cara, é isso que eu quero Porque se você realmente ficar só colocando empecilho Você nunca faz Isso eu falo por experiência própria, galera Porque eu já pensei em competir Porém, galera Eu sempre falava Pô, meu shape é zoado Meu shape é zoado E acabava nunca me dedicando 100% ao máximo E me entregar, galera Porque esse mundo de competir, galera Você tem que se entregar Porque, cara Todo mundo tá dando o máximo ali Porque quer top 1 Não top 2 Então, galera Você tem que fazer o mesmo Até mais Então, é isso aí, galera Então, espero que vocês tenham gostado Desses conteúdos que eu gravei aí pra vocês Não esquece de deixar o like Deixar comentário Seguir o campeão aqui no Instagram Vou tá deixando o link na descrição E é nóis, galera Até a próxima Partiu E aí E aí